Mais uma vez, devido a muitos comentários, agora igual o restaurante e tal, não sei o que. Ah, eu queria saber um ovo como fazer sem estourar a gema. Vamos lá. Pega aí um ovo só, né? Porque se você vai fazer vários, não vai dar muito certo. Certo? Aquece a panela com o fogo mais alto que você puder. Aqui. Pra dilatar os poros que parece que não tem, mas tem. A panela velha aí, toda ferrada. Deixa ela aquecer. Você pode usar qualquer óleo da sua preferência. Óleo de coco, óleo... Qualquer óleo, entendeu? Certo? Banha de porco. Eu vou usar um pouco de azeite e carbonel. Você vai fazer sem estourar a gema, certo? Então, você vai ter uma outra panelinha pra você tampar. De preferência, você tem que ter uma menorzinha ainda. Agora aqui, assim. Imagine que tem o alumínio, aquele alumínio bloco. Ele é poroso. Ele permeia. Então, o que vai acontecer? O óleo vai permear dentro desses poros. Tá vendo que tá já escoisando aqui? Houve uma reação química, que é o coeficiente de dilatação térmica. Vou dar um pausa aqui pra eu quebrar o ovo. Assim como eu expliquei, ó. No áudio de restaurante, você vai fazer assim. Só que aqui, o que acontece? Ele tomba pra lá. Aí você vai pôr uma panelinha em cima. Pra quê? Pro ar que sobe e voltar. O ar que sobe e voltar. Põe ela aí de um jeito que tampa o máximo possível. Põe no fogo quente mesmo. Pra quê? Pra o calor máximo já ajudar a aquecer. Aí você precisa ter uma espátula aí de ferro, de alumínio. Pra quê? Pra quando ele estiver chegando aqui, você não ter que forçar ele virar. Eu vou tentar com essa daqui, ó. Certo, pessoal? Ó. O ovo vai estar solto. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó. Eu fiz o negócio dos poros, ó. Da panela. Certo? Aí, é você que tem que trabalhar esse ovo. Eu já expliquei aí milhões de vezes a técnica. Ah, mas e agora, família? Se eu com uma mão, eu tô filmando. Então, como eu tô filmando, eu girei ele no alto. Porque, ó, ele tá solto. Certo, pessoal? Não tem como ele grudar na panela velha. Num estados menos também avançado aqui. Fogo alto. Entendeu? Você tem que saber fazer. Aqui, eu vou tentar com essa mão, pra ter um pouco mais de habilidade, pegar ele. E virar ele. Certo? Aí, ó, pessoal. Aqui ele foi virado perfeito. Eu não preciso usar mais isso. Porque o calor vai vir de baixo. Aí, ó. Eu dou uma ajeitadinha nele. Porque se ele cair batendo, ele quebra a gema. Então, aqui, ó. Ele foi feito perfeitamente. Esse daqui é um ovo perfeito. Sempre foi escuro. Pessoal, não quero muito. Se ela quer que a gema mole, já tava pronto. Entendeu? Então, aí, ó. Vou desligar aqui. Que o próprio calor que tem na panela, já vai funcionar. Então, você esfumaçou a panela. Jogou um pouquinho de sal. Aí, ó. Acabou. E aí, ó. Obrigado.